Olá, bem-vindo a mais uma sessão de práticas atencionais. Hoje, nós vamos trabalhar com a respiração associada à visualização de uma forma geométrica básica, no caso, um quadrado. O intuito dessa prática é tornar a tarefa de estudar mais confortável e eficaz por meio do treino do foco e da memorização. Além disso, essa prática pode nos ajudar a limpar a nossa mente de pensamentos que atrapalham nossa concentração e bem-estar. Então, vamos começar. Sente-se de forma confortável em sua cadeira e busque a postura mais correta possível. Observe o quadrado na tela. Por enquanto, ele é um quadrado roxo. Observe o movimento que ocorre em todo o contorno do seu perímetro. Seu objetivo, nesse momento, é observar esse objeto com toda a sua atenção, enquanto executa os exercícios de respiração e relaxamento. Observe o quadrado roxo o tempo todo. Descanse a sua visão nele. Vamos inspirar profundamente e soltar o ar, relaxando os pés. Vamos inspirar profundamente e soltar o ar, relaxando as pernas. Respira profundamente e soltar o ar, relaxando as pernas. Respira profundamente e soltar o ar, relaxando as pernas. aspira profundamente e soltar o ar, relaxando as pernas. Imagine que toda a atenção abandona às suas costas. respostas. Inspire profundamente. Então, solte o ar relaxando o abdômen. Sinta que pode respirar melhor. Inspire profundamente. Então, solte o ar relaxando o tórax. Sinta que toda a caixa toráxica se move mais livremente durante a respiração. Respiração. Busque respirar de uma forma mais profunda e plena do que costuma fazer no dia a dia. Inspire profundamente. Então, solte o ar relaxando os ombros, os braços e mãos. Inspire profundamente. Então, solte o ar relaxando o pescoço, a nuca e a cabeça. Continue observando o quadrado roxo e o contorno de todo o seu perímetro que se move. Inspire profundamente. Então, solte o ar relaxando a testa, as sobrancelhas, os olhos, as narinas e a boca. Continue olhando o quadrado roxo e respirando profundamente. Agora, mais relaxado, mais solto, mais tranquilo. Então, feche os seus olhos. Observe se apareceu um quadrado amarelo no seu campo visual. Continue respirando de forma profunda e relaxada. O aparecimento do quadrado amarelo e sua duração dependerão do seu nível de relaxamento e concentração. Caso ele tenha aparecido, continue respirando lenta e profundamente até que a imagem se dissolva por completo. E fique tranquilo caso o quadrado amarelo não tenha aparecido na primeira vez. Ele é apenas a imagem residual de cor complementar, resultante da fixação visual da imagem anterior. É um treino e um termômetro para aprofundarmos nosso estado de atenção e capacidade de foco. Vamos continuar treinando essa prática, melhorando a nossa concentração e foco a cada dia. Agora, vá fazendo respirações mais profundamente, mexendo os dedos das mãos e dos pés, abrindo os olhos e se preparando para a próxima atividade. Até lá! Tchau! 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 Tchau!